Oi gente, sobre o aviso que o jogo de Active Atamanin deixou na Steam, sobre a atualização que teve dia 30, é o seguinte, é sobre a tração de nomes, quem quiser ler e dar um pausa aí, mas eu traduzi aqui pra vocês, vou ler pra vocês aqui. Obrigado por jogar Active Atamanin, estamos constantemente encontrando usuários que intencionalmente usam emojis ou códigos de cores em seus nomes de comandantes para deliberadamente fazê-los aparecerem corretamente, portanto adicionaremos as seguintes regras para definir seu nome de comandante para criar um ambiente de jogo saudável e fornecer um melhor atendimento ao cliente. 1. Regra 1. Usuários não podem incluir caracteres especiais, incluindo emojis em seu nome de comandante. Será implementado dia 6 de setembro, na atualização que vem. Os usuários não podem incluir códigos de cores em seu nome de comandante. Será implementado em outubro. 1. Uma função para alterar a cor do seu nome de comandante será adicionada no futuro, ou seja, teremos futuramente uma opção, uma função, uma ferramenta para mudar a cor do nosso nome. Isso é muito legal. Olha só, nomes de comandante que não seguem as regras acima mencionadas serão alteradas automaticamente durante a manutenção programada em 6 de setembro. A próxima que vem, tá? Então, aqueles que tais nomes de comandante, por favor, altere seu nome de comandante antecipadamente. Bom, esse é o aviso, tá? É um vídeo rápido mostrando, tá bom, sobre isso. Tá? Fiquem atentos, tá bom? Eu sei que algumas pessoas usam e tal, então, se não mudar, na manutenção vai ser mudado automaticamente, tá? Eu não sei ainda se tá pra mudar o nome gratuito. Antes era gratuito pra mudar o nome. Você podia mudar o nome várias vezes que era gratuito. Não sei se ainda tá. Se tiver, aí você altera o teu nome. Era isso, gente. Vídeo rápido aí. Falou pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau.